Vivian Feldman veio adoçar a nossa vida. Com certeza. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo. E você? Também. O nome da receita já alegra cápsulas de chocolate quente. Isso. O que é exatamente, Vivian? É o seguinte, ó. É uma... Bom, é uma cápsula, né? É como se fosse uma esferinha de chocolate. Tá. E dentro tem toda uma misturinha pra chocolate quente. Eu puse até uns marshmallows dentro, vou mostrar tudo pra vocês. Na hora que a gente põe isso dentro da caneca e joga o leite fervendo em cima. Daí o leite fervendo derrete o chocolate e tudo que tá dentro vira um chocolate quente. Ai, há um tempo atrás tinha uma... Eu acho que era em Bariloche que eles faziam um chocolate quente chamado Submarino. É mais ou menos isso. É parecido, mas o Submarino é só chocolate puro num palito que você derrete no leite. Aqui é mais. Aqui é porque dentro da cápsula tem uma misturinha especial. Bora. E você fez alguma coisa para a Leão Lobo? Claro! Tem trufa, tem uma cheesecake, é tudo zero, açúcar, zero glúten, zero tudo. E eu fiz uma... Depois eu falo pro pessoal também em casa que eles vão querer saber. Isso. Um chocolate quente pra ele também, sem açúcar. Pronto. Uma misturinha pra ele poder tomar com a gente. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a receita. Bora. Viva Feldman, muito feliz em te receber, viu? Ai, eu tô feliz por estar aqui. Cápsulas de chocolate quente. A casquinha é feita com 250 gramas de cobertura fracionada ao leite ou chocolate ao leite temperado. O interior da cápsula, que é a cápsula, né? Uma xícara de chá de leite em pó, um terço de xícara de chá de açúcar, duas colheres de sopa de cacau em pó, uma colher de chá de canela, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e, como opção, Vivian sugere 25 mini marshmallows. Eu faço quantas cápsulas com essa quantidade? É 25, eu calculo uns 3 por cápsula. Uns 3 marshmallows por cápsula. Não, qual é essa quantidade aqui de chocolate, de leite? De 7 a 10. De 7 a 10. Depende muito também do tamanho da forma, vou mostrar isso. Imagina você fazer isso na sua casa, pro seu neto, pros seus filhos, pra sua mãe. Isso tava, teve uma época e agora vai voltar. Bem famoso nas redes sociais, o pessoal vai saber do que a gente tá falando. Então bora lá, Vivian? Bora, vou começar fazendo a misturinha de dentro. Só pra falar pro pessoal de casa, aqui no intervalo eu tirei as máscaras que estavam de argila, vou lavar a mão de novo. Impressionante como fica sedosa a pele. Impressionante. Mas agora eu vou lavar pra nossa culinária. Pele de regida, né, gente? Invejável. Vamos lá. No bowl aqui, vamos colocar então o leite em pó. Qualquer leite em pó que a pessoa quiser. Só lembrando, quanto mais gordura, mais cremoso. Então eu tô usando um leite em pó integral. Mas pode usar desnatado, pode usar de coco, pode usar do que quiser, tá? Tá. Vou colocar tudo aqui. Então o açúcar. O cacau em pó. Eu tô usando o 100% porque eu já pus açúcar. Né? Se a pessoa quiser usar chocolate em pó, pode pôr e diminui no açúcar. Tranquilo. E se gostar bem doce... E se gostar bem doce, põe tudo que tem direito. É, vai com tudo. Canela, que eu acho que dá um toque especial, mas é opcional, se a pessoa não gostar. Canelinha. E o bicarbonato de sódio, que eu acho que é o diferentão aqui. Que o bicarbonato, o pessoal sabe que é efervescente, né? Quando você joga uma água, alguma coisa, ele não borbulha. Então esse pouquinho de bicarbonato nessa mistura, também na hora que você joga o leite quente e tudo, ele dá uma cremosidade maior. Então eu acho que dá pra fazer 100. Faz uma espuminha, né? É. Dá pra fazer 100, se não tiver, mas eu recomendo colocar. Ó, mistura bem e tá pronto. Tá. Aí, eu tenho... Eu fiz duas opções de sabores também. Porque essa é pra chocolate quente. Se a gente dividir, pegar isso aqui, eu vou colocar em outro recipiente. Vou fazer meia, vou no olhômetro mesmo, tá? E colocar cacau... Perdão, café em pó solúvel. Ah, você faz um caputino. Caputino. Tá? Então eu vou jogar aqui nessa misturinha. Quanto de... As quantidades, para os três sabores que eu tô fazendo, a gente vai colocar... Tá lá na rede social. Legal. Mas aqui, são três colheres de sopa na receitinha do cacau. Perfeito. Né? E não tira o cacau, gente. Só adiciona o café, porque o caputino também vai cacau. Então pronto. Ó, o cheirinho já. Já veio. Então pronto. Aqui a gente tem um que é caputino e um chocolate quente. Essa é a misturinha que vai lá dentro. Vamos fazer a cápsula toda? Bora. Agora eu dou uma dica de um terceiro sabor. Então aqui é o seguinte, eu tenho a cobertura ao leite, tá? Mas claro que quem souber e preferir fazer com chocolate ao leite, aí tem que temperar. Peraí, gente. Deixa eu tirar que a Vivian está incomodada. Não, eu não sabia se estava atrapalhando. Por isso que eu estava olhando. Eu conheço. Eu sou demais. Olha, aí é o seguinte, eu vou pegar essa forminha aqui. Você está falando que quem preferir o chocolate temperado, vai no chocolate temperado. Vai no chocolate temperado, tá? Então aqui é o seguinte, tem essa forminha, sabe? De trufa, bem simples, facinha. Eu vou fazer aqui porque é mais fácil do que ter que juntar duas esferas, então é bem mais prático, tá? Vamos lá. Joga, posso? Pode. Joga dentro dos moldes, das cápsulas, até encher, ó. Olha lá. Adoro. Eu também. Só de ver já gostei. Só de ver. Dá uma batidinha, porque às vezes fica bolinha de ar. Dá uma batidinha e vira. Ah, agora eu usei o bol que eu ia virar. Posso misturar tudo? Posso misturar o que tem café com... Elas foram pegar... Ah, é difícil. Eu posso fazer aqui também, de volta. Mas elas foram pegar, Vi. Então, enquanto elas foram pegar... Isso. Vou mostrar a misturinha pra fazer um de... Morango. O recheio de moranguinho. Que é só o leite em pó. Ai, como você é rápida. Obrigada. Aquela misturinha, sabe aquela misturinha preparada de morango? Pra pôr no leite de... Do coelhinho. Do coelhinho. Que tem várias marcas. E o bicarbonato. Com esses três, a gente faz um recheio que tá dentro da cápsula que eu fiz branquinha, de coração, ó. É que eu ia perguntar. Aí você não usa essa. Aí não. Essa é outra misturinha. Outra mistura. Que vai ficar branquinha. Que é o chocolate. O leite em pó. O leite em pó. O preparadinho de morango e o bicarbonato. Perfeito. Pronto. E aqui chegou o outro, ó. E aqui... Ai, jufrané. Então, ó, encheu aqui, deu uma batidinha, vira e bate pra tirar o excesso de... E nem fazer bombom. Pra quem faz em casa, é o mesmo processo de fazer bombom. Tá. Vou pegar uma espátula pra limpar. Pra limpar. Ó. Passa aqui. Eu passo pra baixo porque já cai dentro do bowl, ó. Ó que lindinho. Porque isso aqui vai reaproveitar. Claro, isso volta ali. Isso volta e vai fazer chocolate. Vai usar pra fazer tudo. Aí é o seguinte, põe isso na geladeira uns 2, 3 minutos pra isso só dar uma endurecida. Aqui, o que ela tirou tá aqui, ó. Vai usar. Virou a cápsula. Tá, virou. Ficou durinho pra gente poder colocar o recheio dentro. O recheio é o... O que é que faz o de café? Você que sabe, não. Só tô te dando porque tá pra cá. Então acho que eu vou fazer o de chocolate, que é o da... Da receita principal. Isso. Aí o que eu faço? É opcional, mas acho que é legal porque o chocolate quente clássico geralmente não põe marshmallow e tal. Por isso que eu ponho aqui. Dica, se não achar mini e esse não é do mini, é o grandão que eu corto com tesoura. Que o grandão é mais fácil de achar, tá? Eu coloco assim, ó. Três. Gente, a quantidade depende do tamanho do seu molde também. Que pode fazer do seu molde. Do tamanho que quiser, ó. Tá? Acho que já tá bom essa quantidade. Aí eu vou colocar... Vou encher com... O pozinho. O pozinho. Ó. Ai, caiu tudo pra fora, né? Tá bom. Coloca o pozinho. Quero ver quanto que você vai pôr de pozinho. Aí eu ponho o máximo que puder. Porque a gente não quer, na hora de fechar agora com chocolate, que fique um fundo muito grosso de chocolate. Depois a gente dá uma batida. O chocolate é só mesmo pra fechar. Pra fechar. Ah, e claro, ele vai derreter com o leite e vai ficar mais, né? Untuoso. Nossa, que delícia, Leão Lobo, meu amigo. Pro leão, já que tá falando, enquanto eu tô fazendo isso, a misturinha que eu fiz pra ele ali é a mesma, mas eu não pus o açúcar. E aí você não tem açúcar, quem for diabético, tudo, pode ou não pôr um adoçante e fazer a sua misturinha. Mas só o gosto do cacau já é gostoso. Não, exatamente, e tem canela e tal. Uso o chocolate diet também na cápsula, né? Uso o diet. É que o que eu fiz pra ele, que isso eu acho que é uma ideia super legal pro pessoal, é o seguinte, essa mistura pode pôr num vidro e vender só pro pessoal fazer em casa com leite. O chocolate quente. O chocolate quente, o cappuccino não precisa ter a cápsula necessariamente. Aí, a gente vai pegar... Vamos fechar. Então, pega aqui com uma colherinha, coloca em cima com cuidadinho, mas ó, ele... Ele se comporta. É facinho. Eu não ponho demais pra não vazar, depois eu vou lá e vou dar uma... Arrumadinho. Arrumadinho, ó. Vamos pegar aqui. Lembra esse? Que foi esse? Ah, já deu por causa do ar-condicionado, mas vai dar. Ah, já endureceu? Mas tem ó, de cima dá, não dá? Acho que até dá. Vou aqui mostrar, ó. É, tá bom. Ó, gente, aí eu venho aqui e com o cuidadinho encosto. Essa parte, gente, é muito importante, que realmente sele assim. Por que que acontece? Se ficar o pozinho no lugar ali, na hora que você vai desenformar, essa tampinha sai. Então, tem que ter certeza que... Ela vai romper. É, tem que ter certeza que esse chocolate que a gente tá selando encosta com o chocolate. Tá. Dá, entendeu? Entendi. Dá a cápsula. Ó, deu certinho. Pronto. Tá ótimo. Não precisamos mais nada. Acho que o pessoal entende. E não importa se o chocolate aqui não subir, não completar o limite aqui da... Não tem problema. Ai, obrigada. De nada, minha querida. E aqui, geladeira, até endurecer uns 15, 20 minutos pra poder desenformar. Se quiser, tem pra gente desenformar lá na geladeira. A gente quer. Por favor. A gente quer, sim. E aí, eu posso até, dependendo, mostrar aqui o branquinho. Aqui, ó. Fechou ou fechou? Aqui. Ah, obrigada. Ó, aqui, eu deixei um sem nada, só pro pessoal ver como que fica só... Ó, foi na geladeira um tempinho. Esses que eu trouxe, eu fiz com chocolate temperado. Os que já estão prontos. Mas é a mesma, sairia igual. Porque tem gente que faz assim, que enche um lado de um desses e cola com o outro, pra ficar uma bolinha mesmo. Como é que cola? Então, por isso que é mais difícil. Tem que aquecer esse lado e juntar. Mas não me custa falar que tem a possibilidade. Claro, a gente quer saber o que existe. Então, tá bom. Eu vou colocar aqui. E aí, eu vou virar essas. Tá. Vou virar aqui. Mais uma dica, gente. Na hora que vocês forem desenformar aqui, não aperta. Porque na hora que aperta, pode... Como ela é muito fininha, pode quebrar. Então, só vira. Sove. Virou, virou. É porque como ela é pesada, ela já logo cai mesmo. Olha que gracinha. Mostra aí embaixo, Vi. Como que tá, por favor. Ah lá, bem vedadinho. Tá, é. Aham. E é, na verdade, só isso. Tá? Naquelas, eu ainda peguei um pouquinho do chocolate que tava derretido. Nessas todas. Ah, e decorou. Coloquei num cartuchinho de papel manteiga e só fiz assim uns risquinhos por cima, que pode ser até com garfo, gente. Pega um garfinho, né? Mole assim no chocolate derretido, faz assim, se quiser. Se quiser. E aí, enquanto tava ainda molhadinho, colei uns confeitos. Mas isso é totalmente dispensável. É, opcional. E ali, a ideia pra vender, olha que gracinha na embalagem. Uma graça pra vender. E agora, gente, que vai esfriar, pelo jeito, vai realmente esfriar esse ano. Olha que bonitinho. Uma graça. Não é lindo? É. E aí, fala. Não, pode falar. Não, se quiser, eu trouxe a branquinha pra pôr o outro dentro. Queremos. Queremos. O branquinho é mesmo procedimento. Então, o branquinho tá empolgada, é igual. Porque eu mudei o molde. Eu fiz o coração lá, diamante, nananã, né? Amor. Aí pode fazer no Dia dos Namorados também. Dia dos Namorados. A mesma coisa. Só que no branquinho, o que que eu fiz? Eu também coloquei os confeitinhos dentro. Mas foi teste, pra ver se na hora que jogar o leite, derreter, se os confeitinhos também vão subir. Você colocou o que? Esses coraçãozinhos. Se não tem namorado, faz pra você. Claro! Pros filhos, pros pais. Imagina. Dia do amor. Dia do amor. Você fala que é dia dos namorados. Dia do amor. Não é verdade? Não é verdade? Ó. Então, eu vou colocar a mesma coisa. Ah, eu vou pegar aqui, ó. Os confeitinhos. Aí, não coloca muito, porque às vezes não é o mais gostoso de comer. Sim. Então, põe só pra fazer uma graça, assim, ó. Pronto. Ó lá. Aí, maluca. Pronto. E aí? A mistura cor de rosa. A mistura cor de rosa. A gente depois pode fazer pra ver como... Como é que ficou? A gente pode... Eu, curiosa. Vocês viram, né? Pronto, ó. Mesma coisa. Jogou aqui. Daí, sela com... Essa é grandona. Sela com chocolate branco, né? O fundinho. 15 minutos de geladeira e é tudo igual. Tudo igual. Tá. Tudo igual. E... Isso aí é isso. Deixa eu ver se tem... Pera aí. Acho que é isso, Vi. Se quiser, eu tenho chocolate branco pra gente selar esse também. Se quiser, eu escolho. Mas acho que deu pra entender. Acho que deu pra entender, né? Legal. Inclusive, só essa cápsula aqui, olha, dá licença, que tá me chamando muito. Só essa cápsula aqui. Ah, sim. Gente, ai, que gostoso. Parece uma hóstia de chocolate. Esse chocolate... Super maravilhoso. Feito com cacau brasileiro, de origem. Nossa. Tá? Muito bom. Nada contra nada que é importado e tal. Mas a gente tende a valorizar demais também, às vezes, né? Minha querida, meus parabéns. Ai, obrigada. Nós encontramos à mesa... Ah, sim, desculpa. Imagina. Super te interrompi. Eu vou ferver o leite aqui pra gente poder fazer e acho que seria interessante fazer um aqui, mas... Então, enquanto ferve, pronto. Isso, perfeito. Enquanto ferve, eu como mais um chocolate. Ah, hum. Coisa boa, né? Chocolate quente num colchão bom? Não é? Só para isso. Chocolate quente num colchão bacana. Que arraiflex. Olha, para tudo que você estiver fazendo, porque a Hayflex está, assim, arrasando. Por quê? É a melhor tecnologia em colchão... Do Brasil. Porque ele tem... O Power Chip. É o único. Pode fazer a pesquisa que você quiser. Você não vai encontrar no mercado. Estou dizendo a você. Não tem. Não vai comprar nada parecido com a Hayflex. Primeiro, a tecnologia que ele tem. Esse Power Chip fica dentro do colchão. E o que faz esse Power Chip? Ele vai tratar, ele vai te ajudar naquelas dores, né? Você vai se tratar dormindo. Simplesmente dormindo. Por quê? Aquelas dores nas costas. Você está com dor nas costas. Às vezes, no frio, parece que piora, né, Rê? Credo. Então, ainda se você não tiver um bom colchão, o melhor do Brasil, você realmente vai estar reclamando para a vizinha, para o filho. Enfim, agora é hora de você pegar o telefone, ter o Hayflex, ter esse, exatamente esse colchão. É sob medida, diretíssimo da fábrica. Por isso que ele pode fazer toda a facilidade, né? De facilidade no pagamento, no preço também. Porque assim, na verdade, é sob medida. Então, quando você liga, todas as nossas atendentes estão com muito carinho, esperando a sua ligação, para explicar exatamente o que você vai ter de benefícios na sua casa, na sua saúde, na sua qualidade de vida. Enfim, realmente, a hora é agora. O friozinho está chegando e a gente gosta de ficar na cama um pouquinho mais. E você tem que ter o seu colchão. É o mais importante da sua casa, não é? É o móvel mais importante da sua casa. E com toda a facilidade que a Hayflex oferece para você, não tenha dúvida que você vai mudar todos os colchões da sua casa. Eu tenho certeza. Você que é aposentado, você que é dona de casa, né? Dona de casa, fala assim, já pediu várias vezes? Vai, liga, chama, eles vão até a sua casa com toda a segurança, com todos os protocolos e você vai ver quantos benefícios você vai ter quando você muda o colchão, né? Você vai ligar para perguntar. Isso. 0800-591-0938. Hayflex é a melhor tecnologia em colchões do Brasil. 0800-591-0938. E continua o nosso presente, viu? Isso. Na compra do seu colchão, você leva esse smartwatch aí de presente que faz de tudo um pouquinho, não é isso? Minha querida, arrasou. Como sempre, está linda de rosa. Hoje você não veio de bicho, estou de olho. Hoje, hoje, estou de rosa. Beijo, viu? Até amanhã. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Leite quente. Temos. Ó, acabei de ferver. Gente, quase que eu virei as costas aqui e vocês sabem, né? A cápsula está aqui. Você vai colocar o leite? Tem uma aqui e uma aqui. Eu coloquei de cappuccino para você, que eu sei que você adora. Adoro. Pus o chocolate aqui. E esse é do leão. Mas então vamos... Posso colocar onde eu coloco? Qual o primeiro? Tanto faz. Então, ó, está bem quente aqui, gente. Aí é o seguinte. Jogou... Ai, que medo de pegar a sua mão. Não vai pegar nada. Jogou ali, vocês vão ver que logo ele vai com o calor do leite. Vou esperar um pouquinho. Espera aí. Ah, que foi, ó. Ah! Olha lá. Aí ele abre a cápsula, o marshmallow sobe. Amiga! O chocolate vai derretendo. E você vai sendo feliz. E você vai sendo, mas muito feliz. Não quero que o marshmallow não coloque. Ah, sim. Não quero que o marshmallow não coloque. Não quero que o confeito não coloque. Mas esse chocolate... Se quiser... Então, uma última dica. Vou fazer o de cappuccino ali. Se quiser ele realmente cremoso, pode substituir parte do leite ou até ele todo por creme de leite. Nossa! Porque aí ele fica aquele... Sabe aquele chocolate que é bem cremoso? Cremoso. Esse é o seu? Esse... É, esse é só chocolate. Esse aqui é cappuccino. Você que sabe o que você quiser. Eu vou ficar com o cappuccino. Ah, não está para ver, né? Não, eu vou ficar com o que você fez, que é a receita principal, tá bom? Então é esse que você acabou de levar. Cadê o leão? Vem, ó, leão. Tem um pra voce. Ah, abriu aqui. Ó, abriu. Esse é o cappuccino. Vai ficar um pouquinho só mais escuro, né? Porque tem o café. Isso. E o chocolate vai derretendo. Ele tem que ter um pouquinho de paciência que ele vai derretendo todo. O cacau, ó. E vamos fazer aqui o do leão. Então, esse é o seu. Agora vai fazer o do leão que é sem a cápsula só. Que é sem a cápsula, sem marshmallow, sem açúcar, né? Certo. Especialíssimo também. Leão, você entrou falando o quê? Que você só o quê? Não, só via correndo. Aqui no do leão tá até mais fácil de ver a cremosidade que o bicarbonato dá, olha. Hoje eu só me senti de especial. E é especial. E tem também três trufas para o leão. Ó, o bicarbonato. Como não tava com marshmallow, dá pra ver bem como ele dá a cremosidade. Legal, né? Pronto. Ai, deixa eu deixar de cair tudo? Não. Esse é o do leão? Esse é o do leão. Vai mexendo mais um pouquinho pra dissolver bem. O que que tem pro leão? As trufas? As trufas são... Esse também é zero, mas acho que tem uma alergia, né? Esse também é zero? Mas você vai adorar, que é low carb, zero glúten, zero um monte de coisa. Vou comer. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Você que fez tudo? Claro. O que que é aqui? É bolo de chocolate, mas aí eu dei umas inventadas, né? Uns eu já achei com marshmallow em cima. Uma super inventada. Granulado. Ai. Ai, vou comer de colherinha. É muito gostoso, né? Não é? Nossa, eu vou tomar de... O Bruno faz isso em casa, porque ele quer aproveitar um pouquinho aí. De colherinha? Ai. Hum, que delícia, gente. Nossa. Eu não sei lá fora. Olha aqui. Eu merecia hoje. Ai, Leão, tô feliz, sabia? Não sei lá fora o frio que tá. Ai, caiu na temperatura. Nossa, que coisa gostosa. O leite tá fervendo? Porque eu tô vendo que serve uma fumacinha. Não, mas eu desliguei. Então deve ser só o reforício ali do... As bolinhas eu posso também, né? Não. Não? Tudo açúcar. Não, Leão. Não. Eu posso aqui. Pode as trufas. É que seria cheesecake, mas é que ele disse que tem alergia. Eu vou comer cheesecake, eu vou comer tudo, mas se tivesse só o chocolate quente, eu já ia estar extremamente feliz. Faça na sua casa, de verdade. Pra você, pro seu neto, pra sua mãe, pra sua filha, pro seu marido, pra sua esposa, que coisa gostosa, que carinho, que carinho. Extremamente cremoso e saboroso. Que trufa. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um gole? Mais um gole. Ai, que beleza, viva, obrigada. Tem dia que a gente falou, hoje eu mereço um chocolate quente, caprichado. Isso, e aí com bolinho, enfim. Tô até emocionada de ver a alegria do leão comendo a trufa. A alegria, a alegria do leão. É um pedido especial. Mas é, mas é. Vou comer a cheesecake low carb, mas eu vou dar antes de mais nada o Instagram da Vivian Feldman. Ela é rainha dos cooks. Vivian Feldman, ateliê escola Vivian, com N de navio no final, Feldman, com N de navio no final, sem nenhuma letra dobrada. Vivian Feldman, ateliê escola. Que não faz isso pra vender. Pra vender, não, mas faz pra ensinar. Exatamente. É, porque o pessoal sempre pergunta. Coloca pra mim um pedaço desse xixi. Mas é tudo super simples e eu ensino, faço várias lives. Agora a onda é essa, né, gente? As lives. É coisa, depois do Covid, depois do não, né? Mas nessa era Covid. Pós pandemia ou sei lá. Pós pandemia. Pós pandemia, boa. É, a gente faz muita coisa agora online mesmo. Então tem muita, me acompanha no Instagram, tem muita live, já tem muita receita postada lá. E pra falar comigo por lá também super rola. Me manda, é tudo por lá. Porque às vezes a gente fica com 30 milhões de... Tem um e-mail, tem um Instagram, tem a outra rede. Melhor é concentrar. É, e aí eu não consigo dar conta de... Então eu prefiro concentrar lá. Você dá conta. Sabe o que mais me impressionou? É a simplicidade com que você explica. Ah, obrigada. Eu tenho os detalhes. É uma boa receita face-venda que a gente falou, olha, é boa, vale a pena. Ela é maravilhosa porque, inclusive, bom, tem a própria capsulazinha, né? Porque você cobra pela unidade. Quando sempre você cobra por unidade, você tem um... Uma margem de grande maior. Uma margem muito maior do que algo que é grande, vamos dizer, né? Você cobra por unidade. Fora também, eu insisto que, no Dia das Mães, eu fiz essa mistura só do cappuccino, coloquei em vidros, coloquei um laço bonito e bem... Sabe, pra pessoa fazer em casa que nem o do leão? Porque sem a cápsula, também é super vendável. Então, tanto a cápsula inteira com chocolate, quanto só o pó. Porque quem experimenta esse aqui não compra nunca mais aquele industrializado. É, nunca mais. E você pode fazer o cappuccino, você pode fazer o de morango. Essa torta é low carb, eu vi que tem um coquinho, tá uma delícia. É low carb, sem açúcar, sem glúten. A parte de baixo é coco. A parte de baixo tem coco, porque pra substituir aquela parte da cheesecake embaixo que vai farinha e açúcar, daí eu faço uma misturinha com coco, farinha de amendoim, um pouquinho de manteiga, cada liga. E aqui é cacau puro. E em cima é cutis, chocolate diet, é um chocolate diet que tem nacional, que é bom. E o que mais que foi aí? Vai um pouquinho do adoçante culinário, bem pouquinho de eritritol. Você não faz pra vender? Ah, viria ferro de manco. Pra você, você sabe que tudo que você me pede, eu faço. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas é que tem que lembrar, acho que é muito legal que tem essa questão com o leão e tal, que não é uma frescura, ele tem uma condição de saúde. Porque, por exemplo, né? Quando eu fiquei sabendo, daí eu trouxe. Porque a gente às vezes acha que pra quem tem diabetes e tudo, você tira o açúcar, pronto. E não. Mas não, porque na verdade é tudo que vira açúcar no organismo. E os carboidratos, principalmente os refinados, a farinha e tal, né, leão, causam isso. Então não adianta eu trazer pra ele um bolo sem açúcar, mas com um monte de farinha de trigo e tal, porque eu imagino isso, que pra doença dele não ajuda. Então tem que ser também no alcalde, né? Aliás, eu gostaria que mais gente se especializasse assim como assim. Ah, mas acho que cada vez tem mais. Cada vez tem mais gente correndo atrás disso. Nossa. Porque eu vou te falar, tem dias aqui... Olha lá, que fofo. Tem dias aqui que é uma tortura, o leão senta e só olha. É uma mesa. É só olha. É uma mesa, que é um banquete, é uma coisa... E aí não pode... E a gente tá nesse momento de inclusão, né? É, por exemplo. Exatamente, de inclusão. Por favor, de inclusão. É, é. Que fofo, de inclusão. Você vai sentir falta, leão. É? Você vai sentir falta, porque a tia voltando e tal, o rodízio volta a funcionar. É verdade. Você vai sentir falta. Vai sentir falta. Dessa mesa final, que é maravilhosa. Desses mimos todos.